Oi, estou eu e minha filha, a Cristel e o Rogério Carvalho a Cinco e vamos fazer uma brincadeira que é muito simples e você também pode fazer na sua casa para se divertir a proposta é um dos dois fica vendado enquanto o outro vai desenhar e o outro vai falar assim, mais para frente, mais para trás, para se lado eu vou ter uma figura para dizer para ela e ela vai tentar desenhar e vamos ver se ela consegue fazer o desenho, vamos ver? produção? faça um círculo tudo como assim ok e então faça um ponto nesse círculo um ponto? uma linha uma linha na parte? na direita assim? sim sim essa linha faça duas linhas aqui? sim essa linha outra linha ok, outra coisa? ok, então no círculo faça um pequeno triângulo fora, sim dentro do círculo e faça um círculo e faça um círculo pequeno dentro do círculo ok, o tempo está terminando posso ver? sim é um pássaro um cachorro o que você disse primeiro? um pássaro sim você fez isso esse é um pássaro perfeito mas como você disse que era um pássaro? ele parece um pássaro sim não, se você coloca a sua trama ele parece um pássaro sim, você viu? e aqui é o pássaro é o pássaro sim bem, congratulação você ok dê-me sim dê-me ok é minha turn é ok você é um pássaro ok faz um círculo agora com esse círculo vá pra trás e faz um aí você faz um traço pra cima agora desce pra como se você estivesse descendo uma ladeira gente é pra aquele outro lado agora desiste faz outro faz outro outra bola agora com essa bola faz um triângulo aí onde você está pronto pássaro pássaro sim é um pássaro sim é um pássaro uau olha esse desenho uau você está fazendo maravilhoso olha o desenho dele ele faz assim 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 e assim ele faz um pássaro é um pássaro é um pássaro olha quando os pássaro todos pássaro mas sim Bears Frankie mans um pássaro is Ok, e então, o que é isso? O que você acha? O que é isso? É o Pinocchio? Não. Uma árvore? Não. É um cachorro. Sim, aqui é o cachorro. Não, é o cachorro. Aqui é o cachorro. O cachorro, o corpo e a face. Ok, vamos lá. O que é isso? Eu não entendo. É eu, é eu, é eu. O tempo está saindo. Um, dois, três. Dê-me. Ok, é meu turno. Ok, é meu turno. É meu turno. Fala sério, eu ia falar. Gente, isso aqui é muito simples, mas muito legal. Cadê? Calma. Para a integração da família. Você me riscou também. Acabou. Vai, faz uma bola. Ok, acirco. Vai, tu acirco. E dessa bola, faça do outro lado uma bola. Na, isso, isso, isso. Agora, com isso, na outra, agora, embaixo, faça uma bola. A pizza. Agora, bate dois pontos nessa, dois pontos embaixo desse círculo. Não! dentro. Agora, em cima, em cima do círculo, bate duas bolinhas, dois pontinhos. Agora, faça... Atrás desse círculo aqui, ó. Não dá um touch. É, isso. Agora, faça... Uma mini bolinha, assim. Uma de... É... Isso, assim, assim. Pronto. Eu não sei. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. Tcharam. Butterfly. Não. Isso é o homem. Não. Estrela. Não. Snake. Não. Pacal. Não. Olha esses pontinhos. Desiste? Aí está. Não. Desiste? Desiste? É, ele ou não? Desiste? A picha. A picha. A picha. A picha. Aqui? Sim. Aqui era pra seu... Você tinha que fazer aqui um círculo. Aqui era o narizinho. Aqui é seu zóio. E aqui é o rabinho. Só tem que ter uma perna. Eu precisava da perna. Aham. É isso aí, gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente. E faz isso com vocês, as casas e vocês também aí. Brincar de adivinhar. Sim. E é divertido. O que você fez, né? Você não sabe o que você desenhou. Uhum. Incrível. Valeu. Obrigado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Em baixo. E também se inscreve no canal. Sim. E naquele sininho que tem lá. Sininho. Uhuh. Abel. É. Abel. Hum. Essa é de Natal. Clica lá no sininho aí embaixo. Para você. Para você se inscrever e saber todos os vídeos que o Matheus está fazendo comigo. Ou eu sozinho. E esse no canal. Vamos ver. E dá like. Para o YouTube saber que você gostou desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.